Boa tarde gente, eu vim aqui pra fazer mais um vídeo falando a respeito do mito, o mito Bolsonaro E agora a nova ideia do mito Bolsonaro é tirar o poder de fogo da segurança pública e passar pra população, entendeu? O pensamento do Bolsonaro é esse, é tirar o poder de fogo da polícia e passar pra população, entendeu? Que a obrigação do Estado é dar segurança à população, aí só que o Bolsonaro ele tá querendo inverter as coisas agora O Bolsonaro quer dar uma pistola a cada cidadão, dar uma metralhadora a cada cidadão e passar a responsabilidade pro povo Dizer assim, ó aí, vocês se foda, cada um de vocês faça a segurança de vocês A partir de hoje o Estado não vai ter mais a obrigação de dar segurança a vocês Cada um que faça a sua segurança, cada um compra uma pistola, compra um fuzil Que pelo que o Bolsonaro tá falando aí, isso é a ideia dele, é a ideia do presidente aí do mito, né? Do mito, 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 mito Bolsonaro, meu filho, pelo amor de Deus, pare de falar besteira Eu acho que foi depois que ele levou aquela pisa da Marina Que a Marina esculhambou com ele, mandou ele calar a boca, disse que ele queria ganhar num grito Aí quando eu acordo agora eu vejo o Bolsonaro falando mais essa bobagem aqui nas redes sociais Pelo amor de Deus, aí eu fico pensando, você que é policial militar Você hoje em dia vai na casa do cidadão Aí vem fazer uma abordagem, o cara vem com pedra na mão, pedaço de pau Vem até querer agredir o policial O policial sabe como é isso aí Hoje em dia ele vai fazer uma abordagem Quando ele chega na favela, ele já vai com medo Porque ele sabe que o cara pode vir agredir ele com uma faca, com uma pedra, jogar um tijolo Imagina se o policial chegar na casa do cidadão Se ele for lá sabendo que o cara tá com uma pistola Muito doidão lá, quebrando tudo, dando a mulher, dando os meninos E aí policial, o que é que você é essa dessa ideia do Bolsonaro? Você vai achar bom, você ir fazer uma abordagem na casa do cara Sabendo que chega lá, o cara tá com uma bela pistola, cheia de bala Doidão, que pode até encher você de bala Você hoje em dia policial já não tá sendo respeitado Porque você vai na casa, muitos de uns que dizem que você é cidadão e não é Você vai fazer a abordagem A abordagem, você é recebida a pedra, a paulada, a xingamento Imagine se você for agora na casa lá E saber que o cara tem uma pistola, uma metralhadora dessa Você vai ser recebida a bala Então quer dizer que o Bolsonaro tá querendo inverter as coisas No invés dele fazer uma campanha de desarmar a população Toda a população E deixar só as armas com quem é militar Deixar só as armas com quem é militar Com quem trabalha na área de segurança Não, o Bolsonaro quer armar todo mundo Então quer dizer que ele quer transferir o poder da polícia pra população Esse Bolsonaro, eu vou rodar o vídeo pra você ver a ideia dele aí Roda vídeo Não sou garoto do propaganda da Norte não Mas estão com o lançamento de armamento aqui Obviamente, visando a possibilidade de concorrente E o que pode acontecer? Tá bom, tá lançando aqui um fuzil O nosso T4, o nosso T4 E a pistola TS Olá, você já tem algum pedido pra aqui no Brasil? O T4 já nasceu com grandes filhos internacionais A gente ainda mantém em segredo A felicidade entre o cliente e também algumas forças no Brasil Forças militares que já testaram No Norte e Nordeste Já para as virtudes aquisições já iniciando mesmo Então o que parece aqui Eu sou especialista Há muito tempo saindo do exército Vai continuar o capitão O senhor mesmo Mas aí a paixão pelas armas O último tanto é que eu sempre digo Se eu chegar lá Você, cidadão de veículo No primeiro momento vai ter isso aqui em casa Você, produtor rural Independente de mim Vai ter isso aqui também Cartão de visita para invasor Tem que ser cartão de 7.62 Com estudante nesse túnel Obviamente, te mudando Nosso código penal Me digo que se eu chegar lá Você, cidadão de veículo No primeiro momento vai ter isso aqui em casa Você, produtor rural Independente de mim Vai ter isso aqui também Cartão de visita para invasor Tem que ser cartão de 7.62 Com estudante nesse túnel Me digo que se eu chegar lá Você, cidadão de veículo No primeiro momento vai ter isso aqui em casa Você, produtor rural Independente de mim Vai ter isso aqui também Pronto, gente Aí é que tá, né O Bolsonaro Com a ideia maluca dele Ele quer que todo mundo tenha Tem um fuzil Tem uma arma de fogo Aí eu pergunto ao policial Você que é policial Você prefere ir na casa do cidadão Fazer uma abordagem com ele Ele desarmado Ou você prefere ir na casa do cidadão Sabendo que ele tem uma metralhadora potente dessa Ou uma pistola cheia de bala Qual é que você acha mais seguro Policial, bombeiro A você que trabalha na área de segurança Você acha melhor qual Você chegar lá na casa do cidadão Abordar E a que chegou a ocorrer Essa briga de moleque com marido O cara quebrando tudo Qual é que você acha mais seguro Você entrar lá na casa do cidadão Sabendo que ele não tem arma Ou você ir lá sabendo que ele tem uma pistola Ou uma doce Ou um trinta e oito Sei lá Um fuzil desse aí O que é que você acha melhor? Eu queria fazer essa pergunta aí Aos coxinha Aos policial Que trabalha na área de segurança Responda aí Deixe seu comentário O que é que você acha dessa ideia de Bolsonaro?